Ei, você que passa por um problema familiar, um filho talvez envolvido com drogas, um marido que está bebendo, muitas brigas dentro de casa, ou seja, algo que está fazendo do seu lar um local de sofrimento. Você vai mentalizar o problema que está lhe causando, dor dentro da sua casa, e na sequência vai repetir nove vezes, Maria passa na frente, pedindo que Nossa Senhora passe na frente do seu problema. Na sequência, nove Ave Marias, reafirmando seus pedidos. Maria passa na frente, 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 Maria passa na frente. Na sequência, nove ave-marias, na certeza de que Nossa Senhora se colocará à frente da sua adversidade familiar e a harmonia voltará a reinar em sua casa. Boa sorte!